Bom dia pessoal, a gente vai começar com o nosso vídeo de comprinhas Eu comprei essa tigela, ela é bem grande Vamos ver se dá pra vocês verem ela toda Dá pra ver o meu braço aqui Ela é bem grande, ela é bonita, ela tem essa parte azul O fundo dela é branco, ela é toda branca, eu comprei ela no Ikea E ela me custou R$12,90 Também comprei no Ikea, porque eu adoro o Ikea Esse jogo de porcelana, na verdade isso aqui é um brinquedo Eu tirei um pra ver, ele é branco por fora e coloridinho por dentro Então ele tem o verde, o azul E tem esses que eu ainda não abri, que eu vou abrir pra vocês Fora isso também tem os pratinhos Que são bem legais, ele tem um tamanho pequeno E tem um tamanho grande aqui embaixo Vou puxar um pra vocês verem E vem o tamanho aqui, assim, pequeno e o grande É super legal e eu gostei muito Ele custou R$6,99 Ou seja, 7 euros E vem 12 peças Eu achei muito legal É bom você passar, se você vier um dia pro Ikea Você passar na parte infantil Onde eles também tem brinquedos Porque tem essas coisinhas assim bem bonitinhas Comprei em uma loja, é um supermercado Que tem aqui essa panela Eu não abri ela ainda Vou abrir ela agora com vocês Do Lider É o supermercado É um supermercado alemão Ela tinha na cor rosa Cinza E verde Então eu decidi comprar essa assim Tipo Barbie Porque eu acho bem legal Assim Então ela é branca por dentro Tá um pouco riscadinha Ela é branca por dentro E por fora ela é nesse rosa fúcsia É bem forte, é bem bonito E ela vem com essa tampa de vidro Chiquetosa Essas cápsulas de cupcakes Elas são bem legais Eu gosto muito de essas cápsulas Na verdade elas não são de cupcakes Elas são de muffins Aquele bolinho mais alto, né? Que a gente coloca Elas são de papel Parece assim um pouco piquenique Por dentro ela é branquinha E você coloca no molde E pronto Faz os seus cupcakes E ela deve ter custado Mais ou menos 1,50 Eu não lembro bem Mas essa daqui é da loja Tiger Não sei se foi 1 euro Ou 1,50 É uma lojinha que tem Super legalzinha No centro da cidade Aqui de Vitória E ela As coisas lá são super baratinhas Pelo Amazon Eu comprei esses Esse joguinho Pra você fazer sorvete Ele é bem legal Eu adoro picolé Achei que ele fosse maior Essa parte daqui Mas não é É pequenininho Pra você já controlar Suas porções Amazon pensa em tudo E esse aqui custou Mais ou menos 8 euros Eu não tô lembrando muito bem Porque as compras Logicamente eu não fiz Todas juntas Eu acumulei E eu tô mostrando pra vocês É bem rosinha aqui Rosa BB E aqui embaixo Transparente Eles vêm todos grudados Um a um E a minha última comprinha Foi esse pano de prato Que eu achei super lindo Que o Flamenco Tá agora bem alta E esse pano de prato Me custou 2 euros 2,50 euros E ele é bem grande Também A medida dele É 50 por 70 E esse pano de prato Eu comprei na loja Muymucho Que é uma lojinha Aqui também do centro Mas ela também Tem página web Outra coisa É esse bowl de corações Ele vem todo Trabalhado por fora Em relevo Ele é bem bonito E é bem grande Ele é bem interessante Eu gosto muito dele Comprei esse Pra fazer tortas Ou É Uma torta Bem bonitinho também De uma cor rosa Clarinha O que eu comprei também É essa base Redonda E ela serve Pra você apoiar Bolo Bolacha Qualquer coisa Qualquer coisa E Até pra colocar Uma panela quente Né Em cima E É bom Porque assim O bolo Ele esfria Tanto por baixo Como pela parte de cima E é ótimo Pra bolachas E Depois de ter comprado Esse Eu vi que na página web Tava em oferta Esse outro Ele é super interessante Também É a mesma coisa Só que aí Você abre ele E ele Ele fica armado E fica com duas Duas alturas No caso esse Fica com três alturas Então Fica essa primeira Essa parte Arma Aí fica a segunda E a terceira Pra quando você tem Muita bolachinha Pra pôr E tudo pra que ela Se seque E esfrie Como tá aqui na foto Esse prato Esse prato da Hello Kitty Eu amei Quando eu vi Ele é bem infantil Mas eu acho que vai ficar lindo Você colocar umas bolachinhas Alguma coisa aqui Pra você servir Pros seus convidados Ou simplesmente Porque eu amo a Hello Kitty Gente Eu gosto De coisas infantis Ele é grande Ele tem mais ou menos Dois palmos Da minha mão E ele custou Apenas R$1,99 Ele é também De cerâmica Porcelana Não sei o que que é Deve ser Cerâmica, né Mas super barato E a gente não podia, né Eu tinha necessidade De ter isso Pra poder viver Comprei essa outra coisa Que é Vamos dizer Conjunto Do mesmo Do mesmo prato E também É da Hello Kitty Tem ela aqui De um lado E do outro lado O nome dela E ela é tipo Uma leiteirinha Não é fofo? É muito fofo E custou R$1,50 Numa loja Chamada Scrumble Essa loja É interessante dela É que Ela pega Coisas de fábricas E outros supermercados Lojas, etc Que venderam os produtos Mas ainda sobraram Alguns em estoque Não são muitos Então ela compra Esses produtos Mais barato Porque as pessoas Vão se desfazer deles De alguma forma E aí ela revende Na loja física Que são pequenas E são bem simples Essas lojas E ela revende A preço assim De banana E pra terminar As minhas compras Eu vou com Uns presentinhos Que eu tive É... Que eu fui tendo Por aí Alguns são de aniversário E tudo E vocês perguntam Você ganha coisa de aniversário A coisa de cozinha E você não acha ruim Não, eu adoro Adoro coisa de cozinha Adoro uma xícara Por exemplo E essa xícara É do Harry Potter Gente, quanto amor Ela é preta Ela é um caldeirão Do Harry Potter Eu preciso falar Algo mais sobre isso? Não Não preciso Ele dispensa Qualquer comentário Ela é linda E eu sei onde compraram Que foi na Primark Porque eu pedi pra pessoa Por favor Vai na Primark Compra esse negócio Porque é o que eu vou gostar Eu vou amar ter E ela vem numa caixinha Bem fofa Eu tirei ela da caixa Pra vocês poderem verem Mas ela vem assim Metidinha aqui dentro da caixa Tá? Eu sei o preço sim dela Eu sei o preço das coisas Porque as pessoas Acabam te perguntando O que você quer O que você quer de aniversário De Natal E não sei o que Então pra eu não receber Uma coisa que eu não gosto Eu prefiro falar pra pessoa E eu sei que custou 6 euros É baratinho Mas é lindo E eu amo E as coisas nem precisam ser caras Pra ser ótimas Essa daqui É um outro presente Que foi uma amiga minha Que me deu De aniversário E eu estou apaixonada Desculpa o barulho Porque ela é do Mr. Wonderful É, sim Eu precisava abrir por cima Pra tirar pela lateral Porque tem um compartimento ali Que não deixa você abrir E põe Solto follower Favorito E te seguirei Até o infinito Não é lindo, gente? Ela é menta Bem clarinha Escrito em douradinho E cinza É a coisa mais fofa Ela é redondinha Adoro xícara Que é redondinha assim É coisa muito fofa E ela é da marca Mr. Wonderful Essa marca Ela faz coisas Lindas 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 Eu tenho uma agenda dela E é maravilhosa Essa eu não sei o preço Porque essa sim Ela comprou sem eu saber Mas como ela já me conhece Sabe que eu amo essas coisas Então Tá perfeito Eu tenho aqui outra coisa Que também foi Que me deram de presente Mas eu também sei o preço Eu que escolhi Foi da Zara Home Adoro a Zara Home É uma mantegueira E ela vem com uma borboleta Aqui em cima Não é fofa? É muito fofa Eu adoro Mantegueira Adoro jarrinha de leite Todas essas coisas fofas Pratos Bonitos Comigo mesma E uma outra amiga minha Me deu Entre outras coisas Que elas também me deram Aqui me deu a xícara Ela me deu várias coisinhas Diferentes Mas eu quis mostrar O que é de cozinha Pra vocês Porque sempre vem Alguma coisinha de cozinha Porque elas sabem que eu amo E essa outra Entre outras coisas Que me deu Também me deu essa chaleira Que vocês vão me dizer Que não é ideal É perfeita É muito fofa Na verdade ela não pode ir ao fogo Você coloca aqui Dentro a água quente E já coloca o seu chazinho Aqui nesse recipiente E aí ela filtra E você já pode colocar Dentro da sua xícara O seu chá Gente, ela é muito fofa Ela é turquesa Turquesa não Ela é azul, desculpa É um azul bem clarinho Assim, meio celeste E ela é muito, muito linda E eu sei que ela é da lojinha Tiger também Não sei o preço dessa Porque foi um presente Mas Eu amei Amei, amei Estou apaixonada Por todas as minhas coisinhas Por todas As comprinhas que eu fiz E as coisas Que as pessoas me deram Porque elas realmente me conhecem Entre cozinha e papelaria Não tem coisa melhor Nesse mundo pra mim Tem coisa Tem coisa melhor pra vocês O que vocês gostam? Escreve aqui nos comentários Pra eu saber Adoro coisa de cozinha e papelaria Tecidinho Tudo, 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 tudo Amo E pra terminar Isso que vale em cupons Ou seja lá Valem pontos E você pode comprar Com menor valor a panela Eu fiquei Enlouquecida Porque eu adoro Panela de ferro Todo mundo tem uma E ainda Essa tem fundo branco Ela é super pesada Mas ela é linda Linda Linda, linda, linda Vermelha Ou seja É minha cara Eu gosto mais de coisas Pons pastéis Pra cozinha Mas Gente Olha isso Ela pesa horrores Ela é linda Linda, linda, linda Ela é creme por dentro É ferro fundido Ela vem essas coisinhas aqui Que eu não sei o que é isso Mas O que importa É que ela é linda E eu tenho E a tampa dela É assim Aqui em cima É prateado O puxador E ela também Ela é pintada Esmaltada por dentro E por fora Na cor vermelha Só tinha essa cor Não tinha outra Eu adoro um vermelho Acho lindo Não tenho cor favorita Todas as minhas cores São favoritas E estou Apaixonada Pela minha panela E sim Foi um presente de aniversário Se vocês não sabem Fiz aniversário Dia 5 de março Demorei pra subir esse vídeo Já estamos em abril Praticamente faz um mês quase Que eu já fiz aniversário E vai cumprir agora Dentro de alguns dias Mas mesmo assim Está valendo Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu espero que Vocês possam compartilhar Nas suas redes sociais E possam me dar um like Se for assim Se vocês também gostam De comprinhas Se vocês também gostam De utensílios de cozinhas Bonitos Dê um like no vídeo Se inscreve no canal E a gente se vê na próxima Eu espero que com essas coisas Eu possa fazer muitas receitas gostosas E que vocês possam vê-las Aqui no canal Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E a gente se vê na próxima Tchau, tchau 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 Tchau